O mercado digital é uma via que você pode utilizar muito bem ou então você pode se perder nela. Então a verdade é a seguinte, nós temos que nos capacitar e procurar usar as ferramentas de tecnologia para crescer dentro do mercado. Olha, a Agenda Bahia tem se reinventado e acompanhado todo o movimento que a economia tem feito. E o turismo mudou muito, o turismo é uma atividade muito dinâmica e a Agenda Bahia fez um gol de placa aqui fazendo essa reunião porque realmente discute esses pontos, leva realmente, colocando, vamos dizer assim, o dedo onde você tem que realmente verificar de que forma você pode atuar. Então traz uma reflexão e já leva uma solução, porque a solução está dentro de você mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.